330 alunos de 4 meses a 6 anos de idade participaram de projeto proposto por 24 professores da Escola Municipal de Educação Infantil Santo Antônio. A tradição na escola de Montenegro durante o primeiro semestre é fazer um projeto para incentivar a leitura. Neste ano a ação é chamada de Literatura, Montenegro, terra de talentos e muitas histórias. Desde os berçários até o jardim a gente vem trabalhando o projeto de literatura. E é interessante que cada faixa etária é trabalhado de uma forma diferente, mas a gente vê que desde os bebês eles têm uma paixão pelos livros. A gente vê que o projeto dá resultado, se pôr uma caixa, que a gente tem várias caixas de livros na biblioteca diferenciadas voltadas para os bebês, eles ficam enlouquecidos, eles fazem de conta que estão contando a história. Então mais agora no final do projeto a gente vê como dá resultado, porque eles pegam o livrinho e ficam um contando para o outro. Olha para a imagem e fala alguma coisinha, imagina bebê fazendo isso. Este ano a escritora montenegrina que foi homenageada foi Elita Martinelli Peralta, com o livro As Letrinhas Amigas. Os alunos realizaram diversos trabalhos depois das leituras em conjunto. Por Montenegro ser conhecida como a Cidade das Artes, estes desenhos e pinturas fizeram parte da mostra que aconteceu na Escola Santo Antônio. Desde o início do ano a gente tem esse projeto já em mente, existem vários autores aqui na cidade e em especial a minha turma trabalhou com a Elita Peralta. A gente trabalhou o livro das letrinhas amigas, eles me deram um retorno bem bom, a gente trabalhou as letras inicial dos nomes deles, as cadeirinhas estão identificadas, alguns já identificam a letrinha ou não, mas claro que não é objetivo, né? Então acho que desde pequeno eles já podem ter esse contato. A escola utilizou o da literatura para resgatar outros valores, como por exemplo a história das famílias através de objetos antigos trazidos pelos pais e avós. E o projeto teve apoio de todos, por meio da leitura de livros com pequenos estudantes em casa. A gente tem que aguçar isso desde pequenininho, para formar esses leitores, a importância do ler, então é desde pequenininho. Isso a escola faz com muito gosto há muitos anos e a gente sabe dos frutos que estão sendo colhidos lá. Nós conhecemos os alunos e são bem leitores, a gente conversa com pais, amigos, que realmente funcionou. O objetivo é esse, sensibilizar. E muitos pais voltam a ler depois do projeto de literatura, porque eles recebem a tarefa em casa, ah, lê esse livro para o filho, relata o que você achou. E os pequenos leitores adoraram o projeto. Aprender a ler é um desafio, mas também é uma diversão. Eu gostei mais de olhar o livro mais antigo, o dos bichos, dos bichos que tem cara de coração, assim as mãos, esses. A minha avó comprou um livrinho das letrinhas amigas aqui na escola. E o livro que tem aqui na minha salinha é aquele livro que o Matheus contou, aquele livro de os bichinhos de coração. É bem legal. Você gosta de ler? Sim, eu gosto. Por quê? Porque tem um desenho bem legal no livro. E quando a minha mãe morou numa casa, eu consegui ler todo o livro até o final. Eu gosto muito de livros. Qual o seu livro favorito? Da Chapeuzinho Vermelho. A minha mãe que lê no meio, por causa que eu não, só que eu sei ler algumas páginas, mas algumas não. Mas você quer aprender? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.